O apóstolo João teve o privilégio de olhar para dentro dos portões do céu e, ao descrever o que viu, ele começa dizendo, e olhei, e eis que estava o Cordeiro. Isso nos ensina que o principal objeto de contemplação no estado celestial é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1.29. Nada mais atraiu a atenção do apóstolo que a pessoa daquele divino ser que nos remiu com seu sangue. Ele é o tema do louvor de todos os espíritos glorificados e santos anjos. Cristão, aqui está a alegria para ti. Tu olhaste e viste o Cordeiro. Através das tuas lágrimas, os teus olhos viram o Cordeiro de Deus que tira os teus pecados. Regozija-te, então. Em pouco tempo, quando forem enxugadas as lágrimas dos teus olhos, tu verás o mesmo Cordeiro exaltado em seu trono. Essa é a alegria do teu coração para manter a tua comunhão diária com Jesus. No céu terás a mesma alegria em um grau muitíssimo mais elevado. Tu desfrutarás da constante visão de sua presença. Tu habitarás com ele para sempre. E olhei, e eis que estava o Cordeiro. Ora, aquele Cordeiro é o próprio céu. Como bem disse Rutherford, céu e Cristo são a mesma coisa. Estar com Cristo é estar no céu, e estar no céu é estar com Cristo. Esse prisioneiro do Senhor escreveu docemente em uma de suas brilhantes cartas. Ó meu Senhor Jesus Cristo, se eu pudesse estar no céu sem ti, isso seria um inferno. E se eu pudesse estar no inferno e ainda ter a ti, isso seria um paraíso para mim, pois tu és todo o céu que eu quero. É verdade, não é mesmo, cristão? Não pode tua alma também dizer isso? Tudo que necessitas para fazer-te abençoado, supremamente abençoado, é estar com Cristo. Nem todas as arpas podem fazer um lugar celestial, se Deus a sua morada remover ou sua face esconder. Segundo Samuel 11, 2 E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher, muito formosa à vista. Naquela hora, Davi olhou Batseba. Nós nunca estamos fora do alcance da tentação. Seja em casa ou fora dela, estamos suscetíveis de nos encontrar com as seduções para o mal. Amanhã começa com o risco, e as sombras da noite nos encontram ainda em perigo. Estão bem conservados aqueles a quem Deus guarda, mas, ai dos que vão para o mundo, ou dos que se atrevem a caminhar em sua própria casa desarmados. Aqueles que se julgam seguros estão mais expostos ao perigo do que quaisquer outros. O escudeiro do pecado é a autoconfiança. Davi deveria ter se empenhado em lutar nas batalhas do Senhor. Em vez disso, permaneceu em Jerusalém, entregou-se ao luxurioso repouso e foi levantar-se de sua cama ao cair da tarde. Ociosidade e luxúria são os chacais do diabo, e eles encontram presas abundantemente. Em águas estagnadas, criaturas nocivas se espalham, e o solo negligenciado logo produz um denso emaranhado de ervas daninhas e espinheiros. Oh, que o constrangedor amor de Jesus nos mantém ativos e úteis. Quando vejo o rei de Israel deixando lentamente seu leito ao entardecer, e caindo ao mesmo tempo em tentação, que eu esteja advertido, e prepare santa vigilância para guardar a porta. Acaso é possível que o rei tenha preparado seu terraço para recolhimento e devoção? Se assim o foi, que grande aviso nos é dado! Considerar todo lugar, ainda que íntimo, um santuário do pecado. Uma vez que nossos corações são tão parecidos com coisas altamente inflamáveis, e as faíscas são tão abundantes, nós precisamos usar toda a diligência em todos os lugares para evitar um incêndio. Satanás pode escalar terraços e entrar em armários, e mesmo que possamos impedir a entrada do abominável inimigo, nossas próprias corrupções são suficientes para trabalhar em nossa ruína, a menos que a graça nos previna. No céu, pão diferente será... O estado do crente daquele que é aqui. Aqui, ele nasce para trabalhar e suportar cansaços. Mas na terra da imortalidade, fadiga nunca será conhecida. Ansioso para servir a seu mestre, ele encontra sua força em desproporção ao seu zelo. Seu constante clamor é... Ajuda-me a servir-te, ó meu Deus. Se for bastante ativo, ele terá muito trabalho, não muito para satisfazer sua vontade, porém mais que o suficiente para suas forças. Então, ele clamará... Não estou cansado do trabalho, mas estou cansado nele. Ah, cristão, o dia quente do cansaço não durará para sempre. O sol está próximo do horizonte. Ele nascerá de novo juntamente com o dia mais brilhante que já viste sobre a terra onde os santos servem a Deus de dia e de noite, e ainda descansam de seus trabalhos. Aqui, o descanso é apenas parcial. Lá é perfeito. Aqui, o cristão está sempre inquieto. Ele sente que ainda não o alcançou. Lá, todos estão em descanso, pois alcançaram o cume da montanha e ascenderam para o seio de seu Deus. Mais alto não podem ir. Ah, cansado e esgotado trabalhador, Apenas pense quando descansarás para sempre. Podes imaginar isso? É um descanso eterno, um descanso que permanece. Aqui, minhas melhores alegrias carregam a expressão mortal em sua testa. Minhas flores de justiça murcham. Meus delicados copos são escoados para a borra. Meus tenros pássaros caem diante das setas da morte. Meus dias mais agradáveis são encobertos pelas noites. E as marés de minha felicidade se reduzem em refluxos de tristeza. Mas lá, tudo é imortal. A harpa não enferruja. A coroa não murcha. O olho não embaça. A voz se mantém firme. O coração inabalável. E o ser imortal é totalmente absorvido em infinito deleite. Dia feliz. Feliz quando a mortalidade será absorvida pela vida e o eterno sábado começar. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Os dois discípulos no caminho de Maus tiveram a mais proveitosa viagem. Seu companheiro e professor era o melhor dos tutores. O melhor intérprete. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conforme Colossenses 2 e 3. O Senhor Jesus condescendeu em tornar-se pregador do evangelho. E não se envergonhou de exercer sua vocação diante de uma plateia de duas pessoas. E nem agora ele se recusa a tornar-se professor de quem quer que seja. Vamos procurar a companhia de tão excelente instrutor. Pois até ele ser feito sabedoria para nós, nunca seremos sábios para a salvação. Esse incomparável tutor usa como seu livro de classe o melhor dos livros. Embora capaz de revelar a nova verdade, ele preferiu expor a antiga. Ele sabia, por sua onisciência, qual era a maneira mais instrutiva de ensino. E por partes, desde Moisés até os profetas, mostrou que o caminho mais seguro para a sabedoria não é a especulação teórica, o raciocínio ou a leitura de livros humanos. Porém, a meditação na palavra de Deus. A maneira mais apta para ser espiritualmente rico em conhecimento celestial é escavar nesta mina de diamantes. É coletar as pérolas deste mar celestial. Quando o próprio Jesus procurou enriquecer outros, ele lavrou na pedreira da Sagrada Escritura. Os dois favorecidos discípulos foram levados a considerar o melhor dos assuntos, pois Jesus falou de Jesus e expôs as coisas concernentes a ele mesmo. Aqui, o diamante cortou o diamante. O que poderia ser mais admirável? O mestre da casa abriu suas próprias portas, conduziu os convidados à sua mesa e colocou sobre ela suas próprias iguarias. Aquele mesmo que escondeu o tesouro no campo, guiou os exploradores até ele. Nosso Senhor poderia discorrer naturalmente sobre o mais doce dos temas e ele não poderia encontrar qualquer coisa mais doce que sua própria pessoa e obra. Com os olhos nisso, devemos sempre examinar a palavra. Oh, graça para estudar a Bíblia, tendo Jesus como nosso mestre e como nossa lição. Amém. Amém.